Fala pessoal, beleza? Olha só, estou passando aqui rapidão para mostrar a vocês uma dica muito legal de como usar o Filmora 13 de forma gratuita, sem marca d'água e sem precisar usar o OBS, beleza? Se você gostar desse vídeo, te convido a se inscrever no canal e deixa um like e comenta, tá certo? Que mais para frente eu vou trazer mais conteúdo. Então vamos embora lá? Primeiramente você vai entrar no site do Filmora 13 e baixando, simples assim. O site oficial, sem baixar nada craqueado, com vírus, nem nada do tipo. Depois que você baixar, você pode estar usando sua conta do Google mesmo para estar logando de uma forma bem tranquila, sem problema nenhum, nenhum, nenhum. Aí você vai clicar aqui, ó, novo, né? E simplesmente aqui embaixo estavam alguns projetos, né? Que eu já usei. Então simplesmente você vai vir aqui e vai pegar algum projeto que você tiver aí, né? Se tem algum projeto aí e tal, aí você já vai usar, deixa eu ver aqui, vou usar, ah, qualquer um, é isso aqui. Vai esse aqui mesmo, não tem problema, vou arrastar aqui para baixo. Beleza? Tá aí, tá aí minha carona aí. Ó o lanchão, ó. Eu tô comendo um lanchão, aí dá um contra B para poder cortar, dá o delete. Vou arrastar aqui para frente, vou ver esse negócio aí na marca. Ó o lanchão, ó. Beleza. Aí eu quero até aqui, vamos fazer um videozinho rápido aqui, viu gente? É, como vocês viram, ele é bem tranquilo, né? Beleza, vamos deixar só aqui, é só vídeo teste, viu? Só vídeo teste. Aqui no Filmora aqui, antes de tudo, antes de tudo, vou falar com vocês o seguinte, é bom já dar, já fazer a configuração. Antes de tudo, colocou o vídeo, tá aqui, vamos agora configurar para poder tirar o problema da marca d'água. Tô procurando ser bem objetivo nesse vídeo, bem rápido. Vai clicar aqui, ó, bem nesse ícone de configurações, alterar proporções. E aqui não, onde que tá, 1080, mete aí 2000. Põe aí 2000, dá um enter, beleza? Dá enter de novo, tá lá. Você vai clicar em cima aqui do seu vídeo e arrastar ele para cima. Por que você tem que fazer isso primeiro? Porque se depois você for cortar aqui silêncio, tá vendo aqui essas partes de silêncio? Se você for cortar essas partes de silêncio, vai acabar o quê? Se ele estiver aqui no meio, bem assim no meio, aí cortou aqui durante... Vamos supor que cortou aqui e cortou, sei lá, cortou aqui, né? O que que acontece? Aí você vai querer arrastar para cima aqui. O que que acontece? As outras partes vai ficar tudo lá embaixo, ó. Tá vendo? Então isso é chato. Então vamos voltar tudo e arrasta a primeira lá para cima. Por que que eu tô fazendo isso? Vocês vão entender já, já. Vocês estão vendo que isso daqui tá 1920. Ou seja, a proporção tá a mesma, né? Não tá mudando nada. A qualidade é a mesma coisa. Então a gente vai tá fazendo o que agora? Você pode vir aqui, ó, no mais. Adicionei qualquer música que você quiser. Né? Se você quiser colocar uma música, você coloca. Eu tô mostrando aqui só para vocês terem uma noção. Como é que, às vezes, para quem tá chegando agora, talvez nunca mexeu, né? Então, ó, eu fiz o que aqui? Eu cliquei, selecionei. Pode clicar aqui dentro. Arrasta aqui para diminuir um pouquinho o áudio. Clica aqui em cima, arrasta para baixo um pouco. Dessa forma. Clica aqui em cima, arrasta aqui. Por isso que eu vou derramar. Ó, o nosso chama. Beleza. Tá aí o vídeo. Se você quiser colocar um texto, você pode pôr, né? Um texto, um texto legal, 3D aqui, ó. Né? Não use esses que tem esses ícones. Nesse símbolo aqui em cima. Que esses aqui são pagos. Se você usar ele, na hora que você for salvar, não vai aparecer. Então, você pode pegar qualquer outro aqui. Vamos caçar um texto aqui. Sei lá. Qualquer um. Só para vocês verem como funciona. Esses aqui não usa. Esses aqui saem fora. Esses aqui não. Vamos ver como que é isso. Dá um clique duplo. Tá baixando aí. Baixando. Vai aparecer lá na tela. Vamos ver. Bora, trem. Não apareceu. Vou arrastar para cá para ver se agora aparece. Ó. Apareceu ali, mas... Aí, o que que acontece? Falar com vocês um pouco em relação... Espedaçou ali. É um texto que espedaça. Aí, o que que acontece? Falar com vocês um pouco em relação... Ué. O non tá aqui, mas espedaçou ali. Não formou o non, não. Deixa eu ver. É, tá travando aqui meu computador um pouco esse negócio. Então, vamos tirar isso aqui. Tirar isso aqui fora. Depois, na hora que renderizar, fica normal. Aqui tá dando para ver como que fica. Faz de jeito, tá vendo? Ó. É isso aqui. O efeito dele é esse. Então, aqui você para o mouse e vai vendo. Só que aqui tem o ícone. Então, você não usa isso não. É que é o negócio. Você pode usar o que você quiser aí, viu? Pode usar o que você quiser. Aqui, você vai pegar aqui, ó. E arrasta também para cima. Pega esse aqui também e arrasta aqui para cima. Pode vir aqui e altera o nome, né? Vou colocar aqui, ó. Francisco. Brasil. Certo. Tá aqui. Desse jeito, ó. Beleza? Vamos ver se vai funcionar aqui de boa. Se não funcionar agora, na hora que renderizar, vai funcionar. Aí, tá vendo que tem uma linha, né? Ali, ó. Aquela linha significa para eu posicionar no lugar correto. No meio. Olha esse negócio aí, ramalho. Ó o lanchão. Beleza. Funcionou normal. Vou jogar para cá um pouco. Ó o lanchão. Aí, o que... Beleza. Você pode fazer do jeito que você quiser, gente. Do jeito que quiser. Qualquer coisa. Tem várias coisas aí que dá para você colocar. Tem adesivos, né? Tem muita coisa. Tem esse like aqui que é top. Esse aqui é gratuito, tá vendo? Que você pode usar, ó. O que acontece? Top. Pegando fogo ali. Você dá um raio. Diminui. Coloca aqui dentro. Faz a edição que você quiser. O que acontece? Vou falar com vocês um pouco em relação. Olha o tamanho da criança. Beleza. Beleza. Vamos lá. Vocês já entenderam como é que é. A proporção... Por isso eu falo, não pula o vídeo não. Senão vocês não vão entender. Tá? E tudo bonitinho. Tudo certinho. Certo? Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai estar... Clicando aqui, ó. Exportar. E aqui no exportar, você está vendo aqui, ó. Resolução personalizada. 2 mil. Tá vendo? Se o seu não tiver 2 mil, você coloca 2 mil aqui. Melhor. Melhor qualidade. Tem boa e ótimo. Eu deixei melhor. Beleza? O nome. Eu vou estar colocando aqui... É... Vou colocar aqui... 55007. É o número da minha campanha. Entrei como vereador. Vamos ver se ganha, né? Vou trazer esse canel municipal aqui para Francisco Sá. Então, beleza. Tá aí e vou exportar. Agora pronto. Olha lá. Pedindo. Tá falando com marca d'água ou sem marca d'água? Sem marca d'água... O precinho... Você já... Você sabe quanto que é o preço? Só para você ter noção quanto que é o preço. Alguém sabe? Eu já olhei ali o preço, viu? Vou mostrar a vocês aqui o preço. Olha o preço aqui. Oxi. Sumiu. Olha o preço aí, gente. Olha o preço aí. O preço é esse aqui, que é o vitalício. Né? O preço é esse. Aqui no dólar. Ele custa 496,30 reais. Beleza? Ele anual... Ele anual, ele custa... 341. Mas se você tirar essas opções aqui, ó... Vai diminuir um pouco, tá vendo? Diminui tanto assim, não. Mas cai um pouco mais o preço. Aqui é anual e aqui é perpétuo, né? No caso, vitalício. Mas quem quiser comprar, é só estar clicando e comprando. Pronto, resolveu o problema. Quem não quiser, faz essa gambiarra que eu estou mostrando aqui. Depois que você fizer isso... Você vai vir aqui, ó... Exportar com marca d'água. Olha o que apareceu lá, tá vendo? Esse daqui, esse elemento... Ele não vai aparecer. Então, a gente tem que fazer o que? A gente tem que tirar ele. Vamos tirar ele. E o mais engraçado é que tem um parecido com esse... Que é grátis. Você tá vendo ali que tem o ícone lá em cima? Esse aqui é pago. E tem um parecido com ele que é de graça. Depois, na hora que você estiver fuçando, você vai achar. Tem um aí que é de graça, viu? Tem um aí que parece muito com ele e é de graça. Mas aí você pode usar. Depois, se você tiver tempo e você usa, você pode arrastar esse aqui. Pô, ó... Também. Pode fazer do jeito que vocês quiserem aí. A edição da forma que vocês acharem mais top, mais legal. Pouco em relação. Se vocês quiserem. Olha o tamanho da criança. Beleza, vamos lá. Vamos adiantar logo, senão o vídeo fica grande. Exportar. Exportar aqui, ó. E vamos exportar com marca d'água. Pronto. Olha onde que a marca d'água apareceu. A marca d'água apareceu lá embaixo. E aí que tá o lance? Se a marca d'água apareceu ali embaixo, basta a gente fazer um corte e o vídeo tá pronto. E como fazer esse corte? Se o próprio fio mora, se você jogar lá pra fazer o corte, vai aparecer a marca d'água? E aí? Como resolver esse problema? Como resolver esse problema? Simplesmente você vai tá abrindo aí um outro programa de edição que você tiver. Vamos abrir aqui o CapCut. Beleza? Vamos abri-lo aqui. Esse aqui também meu aqui não é pago, né? O tanto de projeto que tem aí. Aqui a gente... Tá abrindo aqui, ó. Vamos importar. E agora vamos lá no vídeo que eu acabei de fazer agora. Que é isso. Ó, 55007. Tá aqui o vídeo. Aí gente, agora que tá o macete, vou arrastar aqui pra dentro. Se você tiver gostando, já deixa um like e se inscreva no canal, que agora que é a hora, viu? É agora que é a hora, a cereja do bolo. Quando você vem e arrasta, você tá vendo que tá desse jeito. Então o que que basta você fazer? Você basta vir aqui, ó. Faz o recorte. Ó. É só isso mesmo? Presta atenção, ó. 16. Por isso tem que prestar atenção no vídeo todo. Joga pra cima aqui, ó. E, ó. Confirma. Pronto? Tá pronto? Ó, aqui o preto, aqui embaixo, o preto lá em cima. E agora? Como que resolve isso? Por isso não pode ficar pulando o vídeo. Tem que assistir tudo. Entendeu? Tá vendo que a marca d'água nós já tiramos, mas ficou um trem preto aqui embaixo, ali em cima. E agora? Vem aqui, ó. Proporção. E coloca 16 por 9. Pronto. Já era. Você tem um vídeo editado no Filmora e vai salvar agora no CapCut. Olha esse negócio de derramar. Olha o lanchão. Aí, o que que acontece? Vou falar com vocês um pouco em relação. Olha o tamanho da criança. Beleza. Aí, você vem aqui agora e exportar. Você pode salvar em 4K, por exemplo. Eu vou deixar esse aqui mesmo. Ok? E eu vou tá colocando aqui... 55007. Beleza? Eu vou tá colocando 55007. Vídeos prontos. Eu vou mudar esse daqui. E vamos colocar direto na área de trabalho pra gente já ver logo de cara, tá bom? Na área de trabalho. E exportar. E agora, simplesmente, a gente tá o que? Tirando, definitivamente, a questão da marca d'água. Gostaram do vídeo? Pegou a manha como que é? Caso não pegou a manha, é só voltar a assistir de novo. Tá bom? Esse daqui dá pra você tirar o silêncio. Aqueles cortes... Aí eu posso fechar aqui. E cadê o vídeo? Onde está você? Olha o vídeo aqui. O vídeo tá aqui. O vídeo tá aqui. Propriedades do vídeo. Detalhes do vídeo. Um... Tcham, 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 tcham. Deixa eu ver se que aparece. Apareceu, hein? Aí, ó. Normal, ó. Largura. 1920. Olha a altura. 1080. Normal, normal, normal. Não perdeu qualidade, não perdeu nada. Olha esse negócio aí, Ramac. Olha o lanchão. Olha o lanchão. Aí, o que que acontece? Vou falar com vocês um pouco em relação. Hum... Olha o tamanho da criança. Ih! Não tá dando pra ver, não, né? Ó. O que que acontece, gente? Então, é o seguinte. Eu não posso ficar mostrando muito esse vídeo. Que esse vídeo eu mostrei ele no outro canal. Se não, depois dá conteúdo e reutilizá-lo. Entendeu? Mas então, vira aí. A qualidade alta. Qualidade normal. O vídeo tá aí todinho. Cachorrão grande. O vídeo tá aí todinho. Normal. Né? De boa. Dá pra ver, tem as espinhas. Uma olheira braba aí. Porque o cachorro tinha barulhado. Não dormi nada na noite. E aí, tá. O vídeo salvo. É... A edição no Filmora 13. Sem marca d'água. Sem usar o ABS. Tranquilo? E aí, gostaram do vídeo? Agora, nada mais justo do que deixar o like e se inscrever no canal. Tá bom? E comenta aí se deu certo pra você. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido. Caso não entendeu, é só assistir de novo. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente.